E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu trouxe um tipo de super-herói colorido hippie, acho que podemos dizer assim, seguindo a mesma vibe do estilo de desenho e finalização que eu usei pra collab de Gravity Falls que fizemos no mês de abril. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar logo aqui no card esse vídeo. Essa é mais uma das minhas criações aleatórias que eu gosto de fazer, e que dessa vez foi uma forma que me pareceu bem legal pra eu testar se eu já tô com um estilo bem definido ou não. Por isso que eu peguei o estilinho que eu fiz na collab de Gravity Falls, que eu gostei bastante, e tentei trazer aqui pra esse personagem. Por isso eu quero tentar aplicar mais vezes em situações diferentes, pra eu entender o que eu tô fazendo, o que é que eu preciso capturar do que eu vou desenhar pra chegar no mesmo resultado. E esse daqui foi um desses experimentos, quero tentar fazer mais pra frente. Então é bem possível que você veja mais disso aqui no canal também. Diferente das outras vezes, que eu vou criando personagens totalmente aleatórios enquanto eu vou desenhando, que é uma forma pra mim muito divertida também de desenhar, dessa vez eu segui uma espécie de gerador personalizado, como eu já fiz outra vez nesse vídeo que tá logo aqui no card. Onde a gente define algumas características, que pode ser o que você quiser, e depois fazemos uma votação aleatória dessas opções. Ou através de uma enquete com seus seguidores, por exemplo, como eu fiz lá no meu Instagram pra esse vídeo que ficou no card, ou fazendo uma rolagem de dados. O importante é que seja uma escolha realmente aleatória, pra você não sabotar um pouquinho o teu desafio de tentar criar com base em características, meio que um briefing, e ficar escolhendo ali o que é que é mais fácil pra você. Então tenta fazer aleatório, que eu acho que vai dar muito certo. Pra esse meu, eu tinha basicamente que construí um homem, alto, forte, com cabelo longo, disco, só que loira. Que foram as principais características que considerei. E a partir disso a gente já não precisa mais encarar um papel em branco, porque já temos pelo menos algumas informações pra se guiar. Então quando aquela ideia de utilizar geradores não estiver funcionando, e você precisar de algo mais simples do que fazer um anão, um unicórnio, travando uma batalha épica contra um dragão celestial, você mesmo pode gerar a partir de características mais leves, mais simples, como definir o sexo do personagem, a altura, o peso, o tipo de cabelo, e se ele é humano ou não, e outras coisas assim desse tipo. Eu acho que facilita um pouco esse processo. Às vezes começar simples, principalmente nos primeiros rascunhos do dia, é uma melhor opção. Porque geralmente aqueles geradores acabam gerando coisas, né, tipo na Poliflocos, lá no nosso servidor, acaba gerando coisas muito desafiadoras, muito grandes, que às vezes a gente não tá muito na vibe de fazer aquilo. Então eu acho que você mesmo tentar fazer o seu gerador pode ficar interessante. Agora só falando um pouquinho do processo, nesse desenho aí eu andei iniciando a pintura direto na silhueta, porque aí eu já faço uns ajustes pra deixar a minha silhueta um pouco mais legível. E fazer dessa forma tá me ajudando nisso pra não perder também tanto tempo fazendo linha final. Então, apesar de eu tá focando ali na silhueta, eu tenho ainda um sketch como base, um half, né, que seria um esboço mais bruto. E foi mais ou menos o que eu fiz lá pra collab de Gravity Falls também, seguindo esse mesmo processo. Bom, tem me ajudado, mas é sempre aquilo, né, a gente tá sempre mudando como é que a gente tá organizando as camadas, como é que a gente tá fazendo a sequência, né, o nosso processo. Então essa daqui é uma das maneiras que eu tô tentando. Mas dependendo do meu sketch, porque às vezes tá muito caótico mesmo que eu não consigo entender, eu refino um pouquinho mais o rascunho, mas sem pensar em linha final, já que nesse caso aqui eu acabo não usando ela pra nada, porque o personagem é feito de cor mesmo, né, só com os shapes, sem as linhas. Então eu acabo não perdendo muito tempo com esse processo, já que depois eu vou descartar. Então eu deixo o mínimo aceitável ali, só pra eu entender e não perder informação do meu desenho na etapa de colorização. Então, nesse caso, eu fui direto, porque eu queria fazer alguns ajustes direto na cor mesmo. E aí, como sempre, depois de definir essa silhueta, pegando toda a base dela, eu começo a inserir o sombreamento e outros detalhes que eu preciso dentro disso. Geralmente eu faço com a sombra primeiro, e aí já me dá um volume bem legal no desenho, e depois eu só aplico alguns detalhes por cima. É mais ou menos aqui, esse é o processo que eu tenho, na verdade, né, esse estilo de pintura aqui. Aqui no desenho mesmo eu acabo variando bastante nos meus trabalhos, eu acho que muda mais a proporção, mas eles estão sempre bem estilizados, que é a forma geral como eu posso falar sobre o meu estilo, o estilo que eu gosto de aplicar nos meus trabalhos. Também aproveitei pra usar alguns outros brushes, pra trazer um pouco mais de textura, um negócio diferente, assim, das coisas que eu tava fazendo mesmo, mas é só questão de estética, dá pra fazer com qualquer tipo de brush, mas nesse aqui eu queria realmente esse brush texturizado, porque pra seguir a linha do estilo lá da collab, né, que eu fiz o Durlan, e o restante é a mesma coisa, assim, no geral é o mesmo processo que eu utilizo. E temos aí um personagem ainda sem nome, e que faz parte das minhas tentativas de fazer trabalhos numa mesma linha de estilo e finalização, e que também pretendo ir experimentando, fazendo em novas criações, e até fanarts logo em breve. Deixa aí nos comentários, se puder, alguma sugestão pra esse carinha aqui, de nome, e também sugestões de fanarts que vocês gostariam de ver no canal, aplicado assim nesse mesmo estilo, porque é o que eu vou tentar trazer um pouquinho pro canal, eu quero fazer algumas fanarts, e eu gostaria de saber quais personagens que vocês gostam, e gostariam de ver nesse traço aqui. Deixa aquele like pra gente, curtir o vídeo, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!